Música Traz a cadeira Traz a cadeira Traz a cadeira Vinte e dois anos Carnauba dos Dantas Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Que? Carnauba dos Dantas Eu falei Carnauba dos Dantas Vamos juntos CDD Característica Característica Eu acho que sou um cara rápido Sou um cara rápido Pessoal Spartak Da onde? Da Rússia Animal não tem Não tem cara Não Não tem animal Os caras já falaram já o cachorro Não tem animal cara Não tem animal cara Foi Vai Tu quer que eu faça o que? Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Ou a maca cura Ou a maca cura O movimento é sério O movimento é sério Agora vamos começar Que vagarinha até embaixo, que vagarinha até embaixo Que vagarinha até em cima, em cima, em cima Posso? Caneta azul Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcado com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcado com a minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Perdi minha caneta, peço por favor Quem encontrou ela, vem pegar ela E aí E aí E aí E aí E aí